Maria do Rosário Dia 7 de setembro Que eu fiquei lhe conhecendo Eu cheguei em sua casa Primeira coisa que vi Seu retrato na parede Maria do Rosário Me senti muito feliz Oh Maria, Maria do Rosário Viver longe de você Eu não consigo ficar Vou levar você pra mim Maria do Rosário Pra ser dona do meu lar Eu já estava cantando Você na sala chegou Deu um sorriso pra mim E me cumprimentou Segurei na sua mão Maria do Rosário Por você eu senti amor Oh Maria, Maria do Rosário Viver longe de você Eu não consigo ficar Vou levar você pra mim Maria do Rosário Pra ser dona do meu lar Quando foi de tardezinha Me convidou a passear Foi então nesse passeio Começamos a conversar Eu falei o que sentia Maria do Rosário Começamos a namorar Oh Maria, Maria do Rosário Viver longe de você Eu não consigo ficar Vou levar você pra mim Maria do Rosário Pra ser dona do meu lar